Fala galera, e hoje nós vamos batalhar somente com esqueletos na batalha de clãs E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, eu vou mostrar pra vocês hoje aí uma doideira na batalha de clãs Eu tava buscando aí partida pra poder jogar contra o Nery E eu e o Ranta achamos aí o Dragon Sticks e o Golden Slime pra poder fazer uma zoeira Na verdade a gente tava tentando encontrar o Nery pra um vídeo dele E acabamos encontrando o Dragon e um outro cara, o Golden, pra poder fazer uma batalha de clãs Então, como a gente acabou encontrando, a gente quis na verdade jogar com eles também Brincar, e eles não devem ter entendido nada, cara Porque a gente tava com um deck somente, somente com esqueletos Isso mesmo, se você não viu ainda, o vídeo do Nery provavelmente já deve ter saído nesse momento Você então vai lá no vídeo do Nery pra poder ver como foi essa zoeira E por que a gente tava com um deck só esqueletos, eu e o Ranta Então eu vou deixar aqui embaixo o canal do Nery também, galera Bom, a gente, como encontramos ele aí no multiplayer da batalha de clãs A gente acabou resolvendo batalhar com ele, sério, e acabar fazendo essa zoeira Então vamos lá, eu resolvi trazer pra vocês porque ficou muito engraçado Nós passamos nervoso, porque a gente tava com um deck maluco, só de esqueletos Esqueletos contra um deck, uns decks, né, na verdade Com um golem, cara, olha que embaçado Esqueletos contra um deck de golem Ou algumas combinações com um golem, galera E a gente sofreu bastante Porque ele tava com a Torre Inferno, golem, fornalha Tudo que atrapalhava aí a nossa investida com os esqueletos Apesar de ele ter levado ali o esqueleto gigante Que poderia tentar dar dano no golem dele A gente não conseguia avançar muito, cara Foi muito loucura E muito nervoso passando aí pra poder tentar alguma coisa aí E num contra-ataque, alguma sorte aí Chegar junto na torre dos caras lá em cima, cara Mano, essa batalha de clãs vai ser muito top Muito bacana mesmo Vai ter muito conteúdo engraçado Vai ter muita zoeira E com certeza vai ser uma expectativa muito grande Pra ser um sucesso total E tá logo mais aí, né, galera Dia 24 a gente vai ter aí a primeira possibilidade de jogar Esse desafio do baú da batalha de clã, galera Então fiquem ligados porque vai valer a pena sim Cara, nesse momento a gente tentando de tudo Pra tentar alguma coisa diferente E os caras somente com golem, lava round E a gente com os esqueletinhos Os nossos esqueletos muito fortes, bravos Mas não dava certo não, galera Tava muito complicado segurar ali as investidas com Barbaro de elite, golem, lava round, mago elétrico Cara, fornalha Cara, impossível alguma coisa de bom sair nessas combinações com esqueleto Cara, lenhador Era uma doideira, cara Eu e o Ranta passamos nervoso Não tinha como acontecer de forma diferente Mas foi muito engraçado Por isso eu digo pra vocês, cara Vai ter muita coisa engraçada acontecendo E vai ser bacana, cara Nós estamos ali já num tempo extra E adivinha o que acontece, galera? É óbvio que a gente vai perder a nossa torre E eles não tiveram pena da gente, cara Foi incrível o nervoso E a tentativa de conseguir alguma coisa Mas não conseguimos Muito obrigado ao Ranta aí Que passou nervoso junto comigo O Dragon aí E o Game Muito espertamente Conseguiram botar a gente na roda E destruíram as nossas tentativas De algum milagre Alguma coisa acontecer E a gente com esqueletos Ganhar essa partida De batalha de clãs Então é isso, galera Estamos aqui na expectativa Pra poder trazer conteúdo De batalha de clãs Assim que sair A gente vai trazer coisas diferentes No multiplayer Com vocês, quem sabe Com os inscritos Vamos ver, né, galera Mas por enquanto A gente mata a vontade Jogando aí Na versão do desenvolvedor Então é isso, galera Muito obrigado a todo mundo Que viu o vídeo até aqui Deixa o seu like Já comenta aqui embaixo Que vocês querem ver Na batalha de clãs Assim que ela sair No ao vivo Pra todo mundo E é isso daí, galera Muito obrigado a todos Que participaram É nóis Um abraço Fui!